Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Manos aqui, quem fala com vocês é o Hooligans E manos, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar um negócio pra vocês engraçado que aconteceu ontem Como vocês sabem, eu avisei pelo Instagram, avisei pelo Discord, avisei em tudo quanto é lugar na aba comunidade Que eu ia fazer uma live às 8 horas da noite desse domingão E eu comecei a fazer a live aqui no YouTube e a galera toda reclamando Tá travando, tá enrolando, tá não sei o que E aí eu já comecei a ficar daquele jeito, né? Porque eu não gosto de fazer o bagulho que fica meio zoado pra vocês Eu gosto de fazer um negócio que tá rodando fluido, eu gosto de dar atenção pra todo mundo E acabou que deu muito ruim e eu tive que fechar a live E tinha muita gente falando, abre pelo Twitch, pela Twitch TV, né? E tinha uma galera que tava falando comigo, testa por lá, que não sei o que E acabou que a gente foi configurar, eu gastei uns 15, 20 minutos configurando Não foi a configuração mais perfeita do mundo, mas foi o suficiente pra gente poder abrir uma live lá e fazer o teste O que aconteceu? Eu fiz uma hora e meia de live lá e acabou que deu tudo certo E eu acredito que a partir desse momento agora a gente vai entrar numa dinâmica aqui no canal Que vai ser muito interessante tanto pra vocês quanto pra mim, produtor de conteúdo Que vai ter mais horas assistidas aqui no YouTube, né? Isso aí graças ao sistema que a gente vai fazer A parada é a seguinte, mano, eu tô gravando todos os vídeos de Uou no sábado e no domingo Então são 5 vídeos por semana, estendendo aí, se eu tiver no pique mesmo A gente já faz vídeo pra sábado e domingo, já deixa postado às 10 horas da manhã Vocês estão avisados aí, a gente já tá fazendo isso há pouco mais de uma semana todos os dias Vídeos às 10 horas, agradeço vocês porque tá bombando os vídeos, mano Tá tudo passando de visualizações, ó Vocês são foda, beleza? Então agora a gente vai fazer essa outra dinâmica A gente já estabeleceu um horário pra gente fazer vídeos E a outra parada é que agora, à noite, nos horários que eu faria uma live aqui no YouTube Eu vou fazer na outra plataforma Eu vou deixar o link dela na descrição Só que eu não vou deixar um hyperlink Que pode ser que dê ruim, né? O YouTube, vocês estão ligados Mas eu vou deixar um jeitinho pra vocês poderem ir Não esquece de seguir no Instagram também Porque eu vou sempre avisar quando for ter live lá E aí eu vou pegar melhores momentos dessa live Vou tentar trazer, vou tentar fazer ela com um pouco mais de qualidade Botar um bitrate maior lá E conseguir salvar algumas partes pra pôr aqui no YouTube Aí o que pode acontecer? Além do vídeo da parte da manhã que vocês já tem E pra não ficarem sem a live Que é a live que rolaria à noite, na quarta, na sexta e no domingo Eu vou colocar partes de outras lives que aconteceram Entendeu? Então vocês vão ter um vídeo Vai ser um vídeo feito ao vivo, né? Então provavelmente eu vou estar conversando com a galera Vou estar respondendo o chat Mas vai ter conteúdo bacana Conteúdo de raids Conteúdo de tudo que a gente for fazendo No PVP, pode ser que dê muita play bacana E aí no final de semana eu continuo gravando Perfeitamente tudo aquilo que eu programei pra semana Up do Guerreiro, up do Monk Vou ter liberado o Trolls Andalara até lá E vou fazendo tudo isso com o apoio de vocês Manos, eu conto muito, muito, muito com a presença de vocês aqui no canal E graças a vocês que a gente tá crescendo bastante E a gente vai continuar nesse ritmo Eu prometo pra vocês que eu vou trabalhar firme Pra gente continuar esse crescimento E agradeço toda a parceria que vocês têm dado A galera que deu o sub no canal aqui A gente tá com uns oito subs já Mano, ó Top Muito obrigado A galera que deixa os comentários aqui em todos os vídeos Chega aí, deixa o like Beleza? Então pra fechar esse vídeo aqui Eu vou deixar um pedacinho da transmissão que a gente fez lá na TTTV Tem que falar assim, TTTV E aí eu vou deixar um pedacinho pra vocês Pra vocês sentirem como é que foi o drama Não tá a qualidade totalmente top Porque além de perder um pouquinho lá Ainda bota no YouTube Ainda perde um pouquinho aqui Mas eu peço pra vocês Pelo menos o áudio tá da hora E foi engraçada a Play Vai, conta comigo E foi fera É a primeira vez que a gente fez uma DG lá Gnomecam E, mano, o bagulho lá é muito louco A gente fez ela mais quatro Então segue a Play aqui, tá? Não esquece de deixar o like Vai lá no Insta Segue nós também Quase 200 pessoas Tamo lá interagindo firminho Beleza, mano? Então a gente se vê nas lives E todos os dias, 10 horas da manhã Aqui no YouTube Show! E eu sei lá onde boto a pedra aqui Eu também não sei não, mano Gente, se vire aí Eu nunca vim aqui Ih, já começou Boa! Fala pra botar a minha Mas bota a dele Loucura pura Galera, primeira vez que a gente tá vindo nessa DG aqui, hein Nossa, cara Vou montar, mas tô aqui Beleza, mano Não tô entendendo nada Valeu pelo emotibirzão Ó, ó os caras Mano, era pra ter acontecido isso? Cuidado Eu morri no primeiro hit que eu dei nos bichos, véi Meu Deus, véi Eu não sei Eu tomei um reflect ali Um bagulho louco Boa, Rulio Cinco segundos É o recorde Isso é que é anomalia estatística Os visitantes ainda estão vivos Foco o carro O tanque Hora deles conhecerem as lendas da arena das tretas de Tonk Ó o druida de bundinha O ex-bordoador de platina E o Gnome Zericórdia Beleza, Flá Não é melhor o Malak puxar esse robô aí, não? Mata o carro depois do robô Mas não é pra focar o carro e depois matar o carro depois do robô? Eu não entendi nada O carro tem mais HP Arrisquei um interrupt ali e não deu Pera aí, galera Já agradeço o follow Tamo junto Obrigado aí pela presença Meu Deus do céu Aqui é só Dibri É pra matar esse cara? É pra matar, né? Não tô gostando dessas serras, galera Tô com medo Opa Aí desviou o lindo do lindo Essa DG aqui é só boss Então não tem Nunca vim aqui, galera Primeira vez pra tudo nessa vida Faço live Meu Deus Eu fui ler o comentário E tomei hit de tudo quanto é lugar Leu o comentário depois É, não Vai ter que ser Vai ter que ser Mas tá a galera dando follow Meu Deus Loucura Eu vou falar Obrigado pelo follow Você lê o nome Ele quer me ensinar, gente Como é que faz? Vai dar a cara dele Ah, não Não é possível É cinco anos de YouTube, meu friend Respira Calma aí Caralho, eu posso falar que eu tenho cinco anos de YouTube, cara Que delícia falar isso, né? Tem cinco anos, mano Quase cinco Quatro anos e oito meses Em março eu faço Não, quatro anos e nove meses E onze meses Cara, eu tô tomando hit de tudo quanto é lugar, velho Que robô desgraçado Eu tô sendo sugado Deixa eu agradecer o follow, galera Era rapidão A Filzeca Tomaz, valeu, obrigado pelo follow, mano Viso, Tron, valeu também Teneche Quatro minutos Matheus também E o Beersão mandou o follow usada E já mandou aquele Prime Pra dar aquela recepcionada linda na gente aqui na Twitch, mano Obrigado De coração, meu parceirito Olha aqui O bom é que aqui na Twitch a gente não tá fazendo o É... No canal de WoW e de MMOs, propriamente dito Dá pra riscar uns joguinhos diferentes aqui de vez em quando, hein? Às vezes, se a gente for convidado pra fazer aquele PUBG Sei lá Às vezes até rola É, um LOLzinho Dá pra jogar um LOLzinho aqui Os bichos é tudo imune Cadê o Warrior Hooli? Mano, o Warrior só nos vídeos Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Deixa eu me trazer de volta aqui Eu não sei desviar dos ataques dos bichos É ruim de não vir aqui por causa disso O Jordan E�i ficou um heróico dessa merda Não sabia o que eu ia fazer É, é O Jordan deve tá puto Ainda bem que ele não tá na cal Ele tá xingando, né? De tudo quando é nome É, pior Aqui, velho, esse bicho não toma porrada, não? Ai, cara Jordan Tem que tirar o... Por que a gente não vai na área aberta Ali, tá ligado? Ficar enfrentando essa bosta Aqui dentro Mas The Power Eu gravei vários vídeos do Guerreiro, mano Eu tô pano ele em vídeo, então se eu colocar ele na live Vai perder a ordem, tá ligado? Do negócio Aí vai ficar zoado Eu volto? Eu fico aqui? Eu não sei se... Eu acho que eu nasço aqui, né? Devo nascer aqui Passei naquela portinha ali e eu me sinto Alice no País das Maravilhas Estou chegando Cadê o Guerreiro? Já respondi Você não perguntou se tinha Ad No começo... Pera, não entendi a pergunta Caps, repete pra nós aí, por gentileza É dano de poison que a gente toma É dano de... Caraca, o melhor Coisa que eu já lancei na minha vida foi esse agora Pera, deixa eu ajudar o Jordan aqui que o negócio ficou meio louco Tem um cachorro Nessa água aqui não dá nem pra ver onde tá os... Dá pra ver nada, cara Dá pra ver nada Aí, ó Tô tomando dano aqui de uma poça dentro de uma água Boa Tô indo nessa Ô, Caps, valeu, mano Obrigado pela presença aí Obrigado por ter vindo Obrigado pelo Prime, mano Tamo junto Você tá ligado que aqui, ó S2 Parcerito Não, pô, procurei a live dele lá Live de quem? Galera, o Beersão aí tem canal Eu queria só... Só queria dizer isso O cara faz uns... Uns gameplay de FPS Balinhas Aqui na Twitch mesmo Break loss Mano, eu tomei esse dano, velho Eu não sei... Ah O break loss dele aqui é diferente É esconder e ficar escondido É esconder e ficar escondido, gente Entendi Tá me entendendo É... Alguma vez na vida A gente ia ter que pisar aqui E passar por isso Eu escondi... Eu costumo fazer uma... Um breve Eu... Ô, mano Os comandos eu acho que não tão funcionando Beersão Cadê a porra do Discord? Não tá funcionando, velho Eu criei essa... Eu configurei em dois segundos Pra poder abrir lives aqui Eu vou configurar tudo Depois que eu fechar essa live Eu vou configurar o resto, tá? Carmo Carmo que é nóis Deixa eu ver aqui como é que tá A galera que tá dando um follow aí O Matheus, muito obrigado pelo follow, mano O Beersão Nossa, já vi mais uma galera, ó Mas eu acho que ele tem que bater nele pra lá Mais ou menos aqui, ó Mais um... Uma detru também Pra gente conseguir vir aqui pra trás É aqui, mano, ó Aqui vai subir essa pedra aqui, ó Isso aqui sai do chão A gente esconde atrás Ah, sabe? É A pedra parece aleatória Ah, aí fodeu Tem aqui também Tem duas pedras A gente já sabe mais ou menos Como é que é o rolê Sim, mas é bom ele matar nesse círculo aí Não é não? Ô Malak, obrigado aí Por mandar o Discord lá pra galera, velho Eu vou configurar os comandos tudo hoje, mano Amanhã Na live de amanhã A gente vai tá tudo certinho Já tomei pedrada Tomei li Essa pedra protege? É, protege É, protege Aí, ó Ela vai esquentando Meu Deus Meu burst foi todo atrás dessa pedra Da hora é isso Cuidado aí embaixo Hora de brincar Salto explosivo No Mais lixo pro incinerador Eu sabia que devia ter saído com você mais cedo Esconde, crã Mais lixo pro incinerador Galera Como é que passa esse boss aqui? Foi quase, hein, manos Foi quase Meu Deus O tanque vai quitar, gente Eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso da vida Ele tá com nós? É brother? Ou é gringo? Não sei Tô achando Tô achando que vai rolar o kit do kit do menininho Manos, mais uma vez Olha aqui Queria agradecer de coração a presença de vocês aqui na Twitch Eu sei que Às vezes tem gente que não tá acostumada E tá vindo só pra poder ver a live do canal E às vezes tem gente que já prefere a Twitch também Já tá aqui Dando aquela moral Os dois Primes que a gente ganhou hoje Toda a moral que vocês dão pra mim Me deixa muito feliz Tipo, mil vezes animado Pra passar por qualquer obstáculo Que as lives do YouTube Possa proporcionar na nossa Na nossa vida Valeu, gente Obrigado Ah, a pedra cai do... Guardar o burst pra depois da pedra Aí, ó Eu acho que a gente tem que beitar, mano Sei lá Vou ficar chutando mecânica também O cara fica só torrando a pedrinha Agora o burst tá aí Essa primeira pedra vai quebrar Vai Olha o salto explosivo Eu acho que nessa hora do salto explosivo A gente tem que separar, será? Segunda pedra, hein Segunda pedra aqui, ó Mais lixo pro incinerador Huli, me dá uma ajuda, por favor Que que você precisa, meu querido Nossa, como é que o tanque morreu nessa? Malak, agora é a hora, hein Vamos revezar esse tanque aí Cuidado aí embaixo Não, malak e tanque gera alcura Aí, ó Essa outra pedra aqui Agora a gente se cura Enquanto tá aqui Não, não fique encostado na pedra Luzinho de fogo A PT full pala é bom por causa disso, mano Vai no cantinho ali Tira aí Calma, malak Nós te traz Ah, moleque Quem precisa de tanque? Caralho Não entendemos a mecânica E fizemos bonita Essa aqui foi Climpa Que o bagulho foi louco Aqui a gente pode falar pra clipar, né, mano? Que loucura Plataforma nova Top O que que faz nessa desgraça agora? Qual que é o caminho? Espera o tempo acabar, é? Não, acho que aqui É o cantinho Aí o bagulho foi louco Aí o bagulho deu espinho Cai no fogo Nem fudendo Nem fudendo Aqui vai queimar Mano, olha isso, velho Botaram uma DG cheia dos Do Stream League Pra não invaserem Aí é foda Aí o fogo Olha o fogo Aí, caralho Eu tomei um churrasquinho Literalmente o churrasco, porra Não, churrasco Eu não churrasco É, caí no churrasco, mano Foi o que você falou Cara, eu to querendo criar um char depois Eu era healer Sabe me dizer depois Sempre foi bom Em todas as expansões E que sempre é útil Druida 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 é o healer Que você não vai errar Tá ligado? Manda bala Melhor agora é o monge É o monge Mas druida, fi Eu boto a minha É um que fica Bom em tudo Independente da expansão É aquilo, né? Ó, o Matheus Qualquer healer Você vai conseguir curar Você quer fazer o que? Até mais skin? Qualquer healer Você vai conseguir Ó, o Matheus Mandou ali, ó Druida, xamã Priest São sempre bons Druida, xamã Priest Eu já gosto Eu já não sou muito fã De xamã Curando Não sei por que Eu não gosto Eu já não gosto De priest Pra curar mítica Pra curar raid Eu acho top Na verdade Priest Virou healer De raid Mas não é disc Não, né? Disc O role O disc Teve uma época Que ele não Nada E curava pvp O disc Eu acho Que agora É focado pvp É, então Porque aí você bate Na galera Junto Aí é da hora Cara, aí não deu Interrupt Não dei nada Quando você vem Meio na loucura Na DG Você não faz as paradas Eu também não Apareceu um trenzinho Na vida Do bicho Ali Quer dizer Que vocês Quebraram Quer dizer Que vocês Quebraram Topando um druida Ele tá sendo Muito bom Em tudo É, mano? É ele mesmo Druida É sucesso Cara Druida Cara, se você enjoar De jogar de healer De druida Mete o Moonclin Aí pra você ver O que é bater Puta que pariu Eu joguei uma arena Tem um vídeo Que vai sair Essa semana No canal Galera Eu tava jogando De Pala E tava de Eu indo no randall Pra fazer as missões Da arena, né? Eu não perdi Nenhuma Nenhuma areninha Eu fiz as 10 Os caras Mursa lá E teve uma Que caiu Um O Moonclin Na minha PT Os caras focaram em mim E o Moonclin Ficou batendo Fih, o cara Moeu O cara moeu O cara Não O druida Balance Sei lá Como é que chama? Ah É Moonclin, né? A forma dele O cara moeu, véi O cara destruiu Fala John Depois não DPS Eu falei errado, mano? Ó, aqui que vai cair Aranha pra mim, hein? No final da DG, fi É pra todo mundo Não, é pra mim Tira o zóio Primeiro de stream Na Twitch Ah, meu Deus Sai de perto Sai de perto Não é bom Nossa Já tomamos aqueles Zylens Druidmon É, meu Deus Tem que sair dos rainhos Vamos todo mundo Curar todo mundo Vai Todo mundo Todo mundo Curar todo mundo Aí, ó Sai de perto Dá um break loss Falou O taure O taure é muito grande, né, véi Não consegue entrar Ih, como é que a gente faz Com esse chão? É porque tem água ali, né? Ah, moleque Já aprendi a mecânica aqui Só de olhar, mano Loucura Autodidata no Uzinho Já viram essa expressão? Nem era mó Nem era mó Nem fudendo, véi Deixa eu ler os comentários da galera aqui E a namoradinha, Rully Que namoradinha, mano? Não tem Depois não Tô upando um druida E ele tá sendo bom em tudo Druida é bom em tudo demais Eu tenho um pala Tô curtindo muito jogar com ele DPS Nossa, eu também tô gostando pra arregaçar, véi Tanto que eu até Animei o pá a capa com ele Deixa eu ler o resto aqui O problema do Xamanha é um saco Porque ele tem que ficar fazendo cast parado Ai, que bosta É um porno mesmo Nível excessivo de carne detectada Olha a discriminação Que? Não pode passar, olha o negócio aí no chão, cara Não pode passar por ele É, tu não pode pisar no... Mecânica Oh, se fudeu Falou Eita, porra Ele teleporta lá pro começo, cara Olha que sacanagem Meu Deus Nível excessivo de carne Ai, meu Deus do céu Vamos lá, Porres Ah! Não tem como passar aqui não, Porres Vamos dar uma bolha pra ver Não vai Deu ruim a bolha Mano, como é que passa isso? Ah, aqui, ó Ah, não tem Achei que fosse um glitch Mano, aquele ali não deixa, né, passar, velho Ele fica indo e vou... Eu vou na loucura aqui agora Galera, se vocês... Não, 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 não Ah, não Ai, caralho Eu tô preso Ufa Oh my God Se fudeu Mano, não Não dá pra passar ali, velho Ah, vai pegar nós Não pegou Mano, não tem como passar ali, velho Eu acho que a gente não tá invisível, né Ah, aí eu tentei Back to the beginning Ah, isso é que a gente vai perder o tempo só aqui Nunca fiz essa... Não tem como passar ali, cara Eu queria ser um hug E ter esse magrelinho Ah, tem que ficar invisível no exaustor, né E aí a gente vai Mas aí se a gente passar por... Ih, mas não adianta Mas cadê a porra do exaustor? Mas se a gente ficar invisível, a gente pode entrar no coisa dele? Sim, ele passa por cima de você e não te pega, tá? Níveis excessivos de carne detectados Mas eu saio e eu já fico coisado Não, mas você não vai sair em cima dele, né Você vai esperar um pouco Eu acho que eu descobri um caminho, mano Você acha que eu descobri No canto esquerdo, Ruli, tem um smoke que fica lá Ah, tem mesmo Boa Aqui, mano O cara deu a cal Boa Obrigado, Matheus Ah, moleque Matheusinho Seu... Seu lindio Fala Sombra Beleza, mano Seja bem-vindo ao canal, meu querido Primeira vez que a gente tá vindo aqui, tá, guys Então o bagulho tá meio sinistro Mas é um sinistro bom Dez minutos que eu tô nesse robô Eu já tô com ódio Já nunca mais nem vão voltar aqui, né Primeira vez Ah, vamos fazer Gnomecã? Não Larga, vamos Bobagem Bobagem Nossa, a Taldazar é a preferida mesmo Bom, gente Vai que não é nada não Mas se vocês quiserem dar daninha Eita, pode ficar à vontade No voice a gente conversa Pior Se eu passar, né Não, mano Tem uma fumacinha aí, mano Eu fiquei na fumacinha E como é que faz pra não passar? Não, aí você espera Você espera de passar Que vai abrir Tem uma fumacinha aqui na esquerda Aqui, ó Aqui, ó Aí você espera o cara passar ali, manja Tem que ficar dentro da fumacinha, então Mano, esse cara ainda fica É, tem que ficar dentro Eu paro aqui na fumacinha, né Isso, aí você espera Nossa, vou ter que passar nesse Aí você para Aí você espera o cara É estrategia Do grego Estratégia Sei lá como é que fala Estratégia Traté Trata Agora eu entendi Porque Botaram essa porra Dessa DG Antes E não botaram ela Como Mítica mais Porque Eu não ia passar essa porra No tempo nem Fuzendo ela Nem a pau, né, mano Mano, olha aqui Eu tô pensando Depois dessa Mítica aqui Eu vou fechar a live, tá E vou configurar Tudo que for necessário Pra gente poder fazer Uma live top amanhã Beleza Eu vou pedir a ajuda Do Birzão aí Que ele já manja Da Twitch faz um tempo E aí a gente já vai Deixar configurado Vou configurar Stream Elementes E tudo que a gente tiver direito E aqui agora A gente tem que fazer Dando Puta merda Mano É muita trap, véi É muito Os gnomos são desgraçados, né, véi Essa porra Agora que eu tô vendo Essa porra sozinha Tomava a horda Merda Os cara é muito trepeiro, véi Isso aqui é boss? Aí, ó Se não for Se não for, né, então Aí, ó Que que é isso? Canhão de chamas O cara tira a arma Do Toba, né Ah, eu passei Dentro de duas Mano, mas é aqui Vou falar pra vocês É uma bosta Mas é muito criativo, né Da hora Ô Malak Eu não ia conversar No boss não, Malak Toma ela com a conversa Desiste, Matheus Não fizer PT Esse level ninguém aceita Aí é foda Quanto que você tá De item level 370, não Faz World Quest Faz as missões Faz Warfront Mano, pra você conseguir Pegar as paradas Depois você pensa Em fazer Mítica, tá ligado Porque tá um pouco baixo Pega uns 420 Aí você começa A joinha Mítica com a galera Tá meio baixo mesmo O Sombra também mandou O Entra na Fumaça Pra nós Aí, ó 440 Puta merda Eu tô achando Que eu tô forte 440 445 É item de World Quest ainda Marvin Luca Obrigado pelo follow Galera, eu já agradeci Né, mano Estamos juntos 18 pessoas Assistindo a gente na Twitch Que coisa bonita Maravilha Olha aqui, gente Primeira livezinha Sem Na correria Acabou dando bom, hein Vocês aprovam então A gente fazer live aqui? Vocês concordam Que a gente vai Então vamos fazer só live Aqui na Twitch E o YouTube A gente vai postar highlight E continuar fazendo os vídeos Que a gente faz Porque aí eu gravo o vídeo Todo final de semana Do YouTube E na Twitch A gente vem e arrepia Durante a semana Já era? Eu topo, mano Não sei se fechar comigo 448 é um saco Mas você tá jogando de que, Matheus? É o Pala? Pala DPS 448? Isso é Pala Dino Ou seja, ela não leva Porque Pala Dino É abrir aço Principalmente em PVE Ele é bom em dano em área E tenta criar O Edu Palinha Tá massa mesmo Um negócio que eu desacreditei Podemos tomar esse transporte Para acessar a torre de Gnomecan Ó, let's go, bitches As WorldCrafts estão do ali Tem 430 pra cima Se não tiver liberado Aí é foda É, tem a WorldCraft Tem... Você não é mais meu pai Só uma máquina com defeito Para mim está parecendo Que tem 26 pessoas Vão na live Mé Nós vamos ter que matar isso aqui Tudo Ó o porcentário 24 pessoas, véi Top, mano Caralho, gente Obrigado Meu Não, só O bagulho é Pandara É full, véi Até a porra da mecânica De Pandara tem aqui Aqui Mas não tem importância não, mano É que o nosso canal Tá com nós Por que os bichos Não ficam juntos, né Vai subir a pedra Ah, ainda fica Sem esse escudo, né, cara Pra que, véi É Pandara, né, filho Tá louco, véi Imagina, é um monte de Hunter Um monte de Hunter Puxando carapaça Vai no PVP Você vai matar ele Aí o bichinho tem a carapaça ainda Aí ele sai da carapaça Te bota uma armadilha no pé Te manda o pé Te comer seu toba Ai, ai Se eu soubesse jogar de healer Era bem mais fácil do DG É, mano Aí é Ah, mas é treino, cara Tudo é treino Você não aprendeu a jogar de DPS? Então, treina Não é mais fácil Treina, cara Pega firme Começa a experimentar novas paradas É mais fácil entrar nos bagulho, véi Não tô falando que é mais fácil de curar Cara, revoltado, mano Fala, mano E aí, mano Quanto de gente tava dando xamã, Matheus? Quê? Quanto de DPS tava dando xamã? Não sei Jordan, a primeira vez que eu curei na minha vida Foi numa mais 6 Foi bonito Nós não fez no tempo Então é sim mais fácil Nossa, e Jordan? Fala pra ele curar no... Pra o cara curar no PVP então, Jordan Vai ver se ele aguenta A diferença, Jordan É que a gente começou a jogar com DPS Aí a gente tem outra visão no jogo A gente tem a visão de ficar em cima do fogo Se tomar os danos do dinheiro Se o cara já entra no jogo jogando de healer Ele acha mais fácil healar do que bater Pô, pô Tem que trazer aquele guerreiro que jogava com a gente Aqui, ó É, jogar aquele guerreiro A gente limpava um lado todinho Ele passava do lado cheio de ar Aqui, vocês tão ligado que era o... O meu Trolls Andalari vai ser monke healer, né, mano? Quero ver Vou joinar a DG que nem um louco aí nos vídeos pra galera E o próximo Troll vai ser o Druid Nossa, o Druid é massa Puta que pariu Ô, Vladimir, tá trolando? Jordan deve tá puto, né, mano? Tem, mano Esse puto aqui, ó Dá interruption Vou matar os pequenininhos que tão aqui em cima De bobeira Meu Deus do céu Vou bolhar Cara, mas é muito bicho aqui, né, véi? É dano em área por bosta Pra onde? Vai, né? Estou nesse puto O cara tá parado Tem que pegar o avião, véi Por que que nem não botaram esse bagulho Eles falam lá em cima? É, agora fodeu Peraí que você não mostrou pra mim como é que é Pô de corno Vai nascer alguém aqui junto? Peraí, gente Pra onde que é? Onde que tem esse avião, mano? Abriu o mapa aí Que tudo que você vai descobrir Pra já que é Não, não tem Caralho, isso aqui é de barulho lá, véi Ah, não tinha É um peixe, né? Não é um avião É um pássaro É um peixe Não, é um avião Ele não fala comigo Aceitar o favor de Nozod O que que ele faz? Aí, ó Já aceitei três favores de Nozod aqui Ó, gente Como é que vocês chegaram aí na Humilda? Toma aí Eu não tenho coisa pra pegar Malaca vai te buscar Mentira Tô aí na pé Foda-se Na pé é cômodo Você tem que voar Não tem bagulho, véi Volta, volta Que eu vou te pegar Te tá mandando legal O problema é que Tem um tempo que não joga Mas beleza É... Aqui, ó, mano Ah, ali é um avião Falei que tinha um avião ali Eu errei o caminho Se eu tivesse virado A primeira direita Seria outra história Vamos pegar O primeiro avião Com destino ao inferno Daqueles mob Já fez 100% Cadê o Ladino Quando nós precisamos É... Passava voado Desses caras Mano, eu vou falar pra vocês Gostei, mas não gostei Mas tá bom O cara tem... Tem que ter tudo Aqui a gente já fez uma limpa, né? Nice do nice Olha isso aqui, cara O bicho fica estourando Acho que agora a gente vai conseguir terminar, hein? Meu dedo até dói Por que que eu... Ah, tá Os dedos Mano, é complicado, hein? Por isso que você gosta do PVP, né, véi? Os caras vêm pro... O PVP é mais pernete Pro PVP É, então, mas... Sei lá, véi Às vezes é... Aqui é muito mais loucuras É muito all-app Se desviar Aqui é... Vamos apertar um shift J E ver a mecânica do menino Fudeu Ou a gente pode ir pra cima Ou vamos descobrir a mecânica na loucura Vamos burstar aqui de cara já E foda-se O cara tá com o Giga Zap na cabeça Ele tem três fases Então já vamos botar ele na segunda já Ih, fodeu Ele sai do robô? Carai, véi O cara dá uns... Hadouken Ah, o negócio fica puxando a gente, mano Meu Deus É daniária de Heavy Body Jordan do céu Cura Meu Deus, véi O bicho... O bicho a gente tá longe do dano dele Mas mesmo assim a gente toma uns danos loucos Aí Tô estunado Vocês acham? Que me derrotaram? Vocês acham? Eu odeio esse DG Mega Mina Apesar Que essa aí tem umas mecânica legal Ah, é, mano Eu... Nossa O que é que ele virou? Caralho Caralho Eu ia falar que tá legal, mano Mas agora... O cara pegou um robô sinistro Giga Zap em você Não sei o que é isso Tô levando embora Aí, ó Giga Zap no Malak Nossa, tomei o Giga Zap no Malak Tem que ser tipo What Zap em você Vou ajudar o Jordan aqui Porque o menino tá Gancho magnético Ativa Gancho magnético Esse gancho magnético Que judia Vamos lá, galera A gente não precisa de tanque Né, Jordan? A gente consegue Ai, cara É muito dano e coisa Quem joga Final Fantasy aqui Tá no céu Consegue evitar Como é que é, Malak? Então Vai lá, confio Que você herdeu Consegue a fase 2 E a fase 3 Confia Deixa eu curar o healer Ih, aí É Eu confio Que você consegue Só o alô Então confia Não tô conseguindo Caralho Que paulada, mano A gente carregava Esse tanque Com ele parado Porque Mano, o tanque Vai quitar, velho Meu Deus Bota a barra Seguir aí O tanque Barra fola O tanque Ele tá tomando Todos os Eu acho que o tanque Tá tomando Todos os danos Que ele tem que tomar Cara Ali uma marcação No chão Deixa eu ficar Em cima Ver se Se dá Algum trem Fazer esse tanque Curar Aí Esse healer Curar Quer dizer Ai, top Mano Esse top Não é Hein O cara é de bundinha De bundinha E não tá representando O maior problema O maior problema aqui É que é muito daninho Muita coisinha Que a gente não consegue olhar tudo. O problema é que a gente tá pegando tudo, entendeu? Porque a gente não conhece o limite das fases, então, de cada boy, de cada ataque, tudo. Então. Mas a partir do momento que a gente faz a primeira vez, mano, a gente já tá se saindo melhor nas outras fases. Olha lá, o gigazap. Eu vou botar o gigazap aqui. Aí. Porque às vezes a gente vai tomar o gigazap. Já tô correndo, parceiro. A fase 1 tá dominada, hein? Fase 1. Easy do Easy. Fala aí, Guz. Beleza, mano? Ô, Huli, qual é esse talento que você tá usando? Mano, aqui, ó. Dá um print aí, se você conseguir. Esse cara aí me lembra aquele lá daquela... É o do ar, né? Eu vou abrir o talento de novo pra você. É, mano. Eu vou abrir o talento pra você de novo. Rapidão, deixa eu só... Me lembra pra esse regnome. Me lembra pra caralho, mano. Ai, não. Eu, 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 eu. Virei pro... Virei pro cantinho. Mano, obrigado pelo follow. Eu já vou agradecer vocês propriamente... Caralho, me jogaram no penhasco, maluco. Jesus. Gancho Magnético, ativar! Gancho Magnético. Buja, garotinha! Aí é God. Fase 2 também tá no penhasco. Se eu tenho que não morrer, o Jordan vai levar nós à vitória. Totalmente carregado! Cara, eu achei da hora, velho. Bem feito demais isso aqui. Na moral mesmo. Ai, tomei. Podia me dar berré, né? Ai, tomei de... Olha que... Negócio de cair do penhasco aí é verídico. Acontece. Vou te mostrar meus talentos enquanto eu tô morto. Mano, aí, ó. Dá um print na tela aí. Rulir esses apps que ele dá. Tu tem que ficar parado. E as outras pessoas saem do raio porque o dano em linha reta é aplicar. Ah, entendi, mano. Eu tô tentando levar pro canto, tá ligado? Toda hora o... Acho que é isso mesmo. E agora fazer três... Ah, mas fazer três é easy. Só matar. Eu acho que tá morto. Nossa, nunca duvidei dessa galera. Melhor time da vida, hein, manos? O que vocês acharam dessa fita aí? Isso que era uma mais quatro, gente. Imagina a gente fazer uma dezas aqui. Caralho, que nem uma capivara, moleque. Valeu, meu mano. Perro. Ah, gostei, velho. Aqui, ó. Eu vou rolar só por causa da montaria. Montaria. Tentei, né, gente? E aí, Rulinho? Cheguei aqui. Fala bem badalho. Beleza, mano? Chegou no finalzinho. Não esqueça de mencionar a minha capacidade técnica ao desmanchar aquelas monstros... Olha essa... Essa bagulha que eu peguei, malaxe. Meca perfeição. Olha essa porra, velho. Eu peguei. Mano, então, pra finalizar aqui, ó... Ô, Maicon, e aí, beleza, mano? Você chegou no finalzinho, meu querido. Mas aqui, amanhã a gente vai fazer outra live aqui na Twitch. E aí, se você quiser colar, a gente joga junto, beleza? Mano, obrigado a todo mundo que jogou comigo. Obrigado, Jordan, aí, por ficar sem dedo pra curar nós. Galera que tá aqui na calça, um foda. E, mano, se todo mundo que tá assistindo aqui, obrigado de coração. Todo mundo que participou, se inscreveu. Deixa eu só agradecer o restante da galera aqui, ó. O Matheus dessa, acabou de seguir. O Maicon veio aqui e seguiu nós também. Obrigado, Maicon. A Lilay chegou chegando. O Caio, todo mundo que veio aqui pelo YouTube, pelo Instagram, por outras redes sociais. Então, a gente vai ver aí. Vou fazer um horarinho pra gente fazer as lives aqui na Twitch. Vou configurar tudo certinho. A partir da próxima live vai tá tudo configurado perfeitamente. Só pra vocês aproveitarem tranquilão, beleza, mano? Só vai depender da galera colando aí. Galera colando, eu vou... Fazer tudo pelo Instagram e pelo Discord. E a gente vai ajeitar essa parada, beleza? Então, vou fechando aqui, mano. Obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho, por estarem aqui. Tamo junto sempre. Amanhã, 10 horas da manhã, tem vídeo no canal. E eu tenho que fazer a thumb ainda, porque ainda não deu tempo, beleza? Tamo junto, valeu. Um abraço.